Uma forma importante de prevenção às drogas, ao descaminho, à atividade esportiva. Isso tem sido também essencial, o jovem se envolver com o esporte e ter um caminho, uma perspectiva através dessa modalidade esportiva. Um exemplo importante o Iara Clube dá aqui em Marília. Marília recebeu no último sábado a visita do expert internacional de tênis de mesa, Abílio Cruz. O professor visitou o Iara Clube e elogiou a estrutura do clube e a atuação do técnico Nelson Machado, que lidera os treinamentos da modalidade no Iara. Durante a conversa com a diretoria do clube, Abílio falou da sua história com a modalidade, seus trabalhos e atuações no esporte. Para as crianças hoje aprenderem, tem uma bola com números, onde em vez de bater na bola não sabe onde, a criança vai ter que bater em vários títulos da bola. Tem vários tipos de efeitos. Por sério, é o esporte que não é violento, é de inteligência aqui no Brasil. A Abílio, que já rodou o mundo em prol do tênis de mesa e desenvolveu trabalhos destacáveis em países como Cuba, Chile, Portugal e Espanha, deixou as portas abertas para um eventual intercâmbio entre atletas. Abílio Cruz esteve em Marília para participar da 25ª Clínica Internacional de Tênis de Mesa, que aconteceu no último final de semana. O Brasil tem condição de ser uma potência forte no tênis de mesa, mas é preciso começar a trabalhar a base. O Iara tem feito ótimo trabalho nesse sentido para que haja uma perspectiva da modalidade esportiva. E, é claro, a juventude ter um caminho forte contra o descaminho às drogas. O esporte realmente é muito importante nesse aspecto. E agora vamos falar sobre educação. Atenção você que fez o vestibulinho da EPEC de Vizate. A classificação vai ser divulgada e vem aí o período de matrículas. Luiz Vassalo é coordenador do vestibulinho, o nosso convidado. Boa noite, Luiz. Olá, José Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, nesta quarta-feira, então, dia 16 de janeiro, estará disponível no site do vestibulinho, que é o vestibulinhoetec.com.br, a lista de todos os classificados no processo seletivo que ocorreu agora em dezembro. É importante a gente destacar aqui que a lista que será divulgada são as listas de todos aqueles que participaram do processo, que fizeram a prova. Mas a matrícula é apenas para os primeiros 40 classificados dentro de cada modalidade. Então, todos os candidatos que fizeram a prova, eles têm direito de saber a sua classificação. Mas cada curso oferece 40 vagas. Então, a matrícula em primeira chamada, que ocorre na quinta e sexta, dia 17, dia 18, são apenas para os primeiros 40 classificados em cada curso. Quantos fizeram a prova? O vestibulinho. Este processo seletivo, nós oferecemos nove cursos técnicos, cursos técnicos e ensino médio. Então, foram nove cursos oferecidos pela unidade de Marília, cada um com 40 vagas. Então, nós totalizamos aí 360 vagas. E nós tivemos aí um público de aproximadamente 1.700 inscritos. Então, foi assim, uma concorrência muito grande, né? Apesar do número de vagas aí ser, né, de 360, mas nós tivemos um número muito grande pela procura dos cursos oferecidos pela ETEC Antônio Devisati. Como ter acesso à lista de classificação? O acesso à lista de classificação se dá por duas maneiras. O candidato, ele acessa o site, que é o vestibulinhoetec.com.br. a partir de quarta-feira, no dia 16. Ele, acessando o site, ele vai em lista de classificação. Lá ele vai ter a sua classificação dentro do curso. Caso ele não tenha acesso à internet, ele pode procurar a nossa unidade, que é lá na Castro Alves 62, que será divulgado, disponibilizado, uma lista de classificação por curso, né? E ordem de classificação, para que ele possa tomar conhecimento no dia 16, tendo em vista que a matrícula ocorre na quinta e na sexta, no dia 17 e dia 18. As matrículas, elas serão realizadas, então, na unidade sede, que é na Castro Alves 62, das 13 às 19 horas. E aí é importante se atentar para a relação de documentos. Bem, documentos, isso sempre importante. E aí, Luiz? Realmente, a questão documental, ela é muito importante, porque, havendo a falta de algum documento, esse classificado, ele será impedido de realizar a sua matrícula, né? No ato que ele fez a inscrição, ele já teve acesso ao manual do candidato, com a relação de todos os documentos e os dias da matrícula, né? No dia do processo seletivo, ele também recebeu o informativo, todos os candidatos receberam o informativo, com os dias, horários das matrículas e relação de documentos. Então, vamos lá. Para quem fez o processo seletivo para o ensino médio integrado, ele deve comparecer, então, para a matrícula, tá? No dia 17 e 18, munidos de cópia e original do RG, do CPF, da certidão de nascimento, duas fotos 3x4, o histórico de conclusão do ensino fundamental. Esses são os documentos para quem fez o processo seletivo para o ensino médio integrado. Para os cursos técnicos, ele deve comparecer com cópia e original do RG, CPF, certidão de nascimento, duas fotos 3x4, histórico de conclusão do ensino fundamental, que é da quinta ou oitava série, e o histórico de conclusão do ensino médio, que é do primeiro ao terceiro ano. Aqueles que ainda não concluíram o ensino médio devem apresentar uma declaração que está matriculada no mínimo na segunda série. E um detalhe importante para a matrícula também, José Henrique, é aqueles que declararam no ato da inscrição, que estudaram em escola pública, da quinta ou oitava série, ou sexta ou nono ano, e foram agraciados com 10% na média, ele deve comprovar mediante uma declaração original da escola, detalhando série por série o nome da escola e o ano que ele se formou. Então, são esses documentos. Cópia e original do RG, CPF, certidão de nascimento, duas fotos 3x4, o histórico do ensino fundamental para todas as modalidades, para os técnicos, histórico de conclusão do ensino médio, ou uma declaração que está matriculada no mínimo na segunda série do ensino médio. Bem, esse documento, que tem que ser obtido da escola, onde ele concluiu o curso anterior, há dificuldade em consegui-lo, Luiz? Realmente, a gente tem ouvido que, às vezes, estamos ainda num período de recesso escolar na rede estadual, por exemplo. Há essa dificuldade? Eu acredito, assim, que não exista tanta dificuldade, até porque, no histórico do ensino fundamental, geralmente, ele vem especificando série por série. Eventualmente, algumas pessoas acabam não observando esse detalhe, e não comparecem com o documento necessário. Ou, raramente, acontece, no histórico de conclusão, não constar detalhado cada série, cada ano, o nome da escola e o ano que ele fez. Aí é necessário que ele se dirija à sua unidade escolar, onde ele concluiu o ensino fundamental. Aí tem a dificuldade, que, às vezes, a escola é fora de Marília, às vezes, a escola está em recesso. Então, existe, assim, uma certa dificuldade. Mas não se encontra tanta dificuldade, até porque é divulgado com bastante antecedência. Por isso que nós pedimos para que verifique qual é a documentação necessária, porque o resultado, a divulgação da lista de classificação, sai na quarta, e já na quinta e sexta, é a matrícula para todos os classificados em primeira chamada. Ele deixando de exercer seu direito na sexta-feira, sua vaga será disponibilizada para a segunda chamada, que vai ocorrer na terça e na quarta, que é o dia 22 e 23. Então, é importante acompanhar no site, tenha relação de documentos, procura a nossa escola, que nós estamos atendendo das 8h ao meio-dia, e das 13h às 17h, com a documentação que você tem em mãos, para a gente verificar se falta alguma coisa ou não, para que dê tempo de suprir essa necessidade. Chegou aí, foi difícil, fez a prova, foi concorrido, é classificado, e você pode perder a sua vaga por falta de documento. Então, lembrando, dia 16, quarta-feira, resultado para todos os classificados. A matrícula para os 40 primeiros classificados em cada curso. E a matrícula ocorre na quinta e na sexta, em primeira chamada, que é no dia 17, dia 18 de janeiro, das 13h até as 19h, sem horário de intervalo. E só para a gente finalizar, confirmando, então, os cursos da ETEC e Devisat, são cursos de graça. Por isso, realmente, a procura é muito grande. Sim, a escola, então, ela oferece semestralmente os cursos gratuitos para o ensino técnico. E a cada final de semestre, para o ensino médio também integrado. Então, nós tivemos os cursos de ensino médio integrado em administração e desenvolvimento de sistemas, para os cursos técnicos em enfermagem, no período da tarde. No período da noite, os técnicos em administração, contabilidade, desenvolvimento de sistema, segurança do trabalho, logística e serviços jurídicos. Cursos gratuitos, com duração de um ano e meio, com qualificação rápida e absorção pelo mercado de trabalho. Então, não perca essa oportunidade, acompanhe no site, havendo alguma dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 3433-5467. Muito bem. Obrigado, Luiz Vassalo, coordenador do vestibulinho da ETEC de Vizate. Final de semana complicado no setor policial pela região. Adolescente de 15 anos morre afogado no Rio Tietê, em Sabino, em Garça. Foi preso um rapaz de 42 anos de idade, que abusou, estuprou uma adolescente de 15, com deficiência mental. Ainda, dois homicídios em Ourinhos. Num deles, um adolescente de 17 anos, assassinado com uma facada no peito. E logo na madrugada desta segunda-feira, capotamento de veículo na rodovia Marechal Rondon, em Cafelândia, um veículo de Barueri. A moça que dirigiu o carro deve ter dormido ao volante. Ela bateu na defensa de proteção da rodovia, que é duplicada, capotou por várias vezes, e no acidente morreram. Na hora, uma menina adolescente de 13 anos e uma senhora de 54 anos. A motorista, que vai completar 32 anos no próximo domingo, está internada na Santa Casa de Lins, com ferimentos generalizados. Perspectiva de trabalho. Será que a economia vai melhorar no primeiro semestre? E o mercado de trabalho também? A população continua buscando concursos públicos. Uma segurança. O principal atrativo do funcionalismo público é conhecido. É uma coisa mais segura, né? E é do governo, você não corre outros riscos, né? Que as outras empresas oferecem aí. Foi esse um dos motivos que fizeram Thais aguardar 4 anos para ser chamada depois que passou em um concurso. Segurança financeira, pela estabilidade, estou satisfeita. É um pouquinho diferente do privado, mas ainda assim, como eu estou na minha área, eu estou mais satisfeita. A segurança para concursados em novas vagas é uma perspectiva pouco provável para grande parte dos municípios brasileiros. É que, por causa da lei de responsabilidade fiscal e da crise econômica, esse tipo de contratação ficou comprometido. Não tendo crescimento econômico na economia, você tem um desemprego enorme, as pessoas desempregadas deixam de consumir, cai a arrecadação. Este professor da FAAP, especialista em finanças públicas, explica que é basicamente a arrecadação de impostos que compõem a receita de uma cidade. Com menos verba, fica mais difícil cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que determina como limite de gastos com o pessoal 60% da receita líquida, sendo 54% para os funcionários do executivo e o restante para os do legislativo. A estratégia que tem sido adotada para manter a prestação de serviços públicos em áreas como educação, saúde e segurança é terceirizar. A Agna teve um contrato desses com a prefeitura de uma cidade do Rio Grande do Norte antes de vir para São Paulo. O que os concursados tinham a mais que você como terceirizada não tinha? Benefícios. É isso. Na opinião deste professor da FAAP, esse tipo de terceirização serve apenas para tentar driblar a legislação. Para se reduzir gastos sem comprometer ainda mais os serviços públicos, outras iniciativas deveriam ser tomadas. É um planejamento e ver a realidade de cada local. Depende de como é que cada prefeito está vendo lá o município. Aí você não pode contratar gente em excesso e ao mesmo tempo você tem falta, por exemplo, falta médio, como é que você vai fazer isso? Você tem que contratar. E é claro, quem se inscrever para os concursos públicos, para não perder tempo nem dinheiro, tem que estudar, tem que se preparar adequadamente. Destaques finais. Falta d'água na Zona Oeste de Marília nesta segunda-feira. Queimou uma bomba da estação de tratamento. Também sindicato dos servidores municipais volta a cobrar o prefeito Daniel sobre o plano de carreira do funcionalismo. Receita abre consulta para lote residual de restituições do imposto de renda nesta terça-feira. Atenção, haverá liberação de R$ 667 milhões. Aliás, está aqui, tabela do imposto de renda. A defasagem chega a 96%. Quem perde é a população. Safra de café 2019 deve chegar a 58 milhões e 200 mil sacas. Em 2018, o recorde 64 milhões de sacas. Registro de novas armas cresce 6,35% em 2018. E vem aí agora o decreto sobre posse e porte de armas. Presidente Bolsonaro vai divulgá-lo nesta terça-feira. Obrigado pela sua atenção e até a próxima com mais informação. 4 notícias Oferecimento Unimar Universidade de Marília Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia da Legenda por Sônia Ruberti